Alexa, desligar alarme. Ai, que noite boa de sono. Ai, mas eu tô com uma fome. Que tal passar 24 horas comendo balafine? Normalmente eu comeria fruta de manhã, mas como só pode comer balafine, que tal uma salada de fruta de balafine? Vamos preparar? Vou começar colocando umas amorinhas, eu gosto dessa preta, da vermelha, mais uma pretinha e mais uma vermelhinha. Melancia, ai eu amo melancia no café da manhã. Uma melancia, duas melancias, três melancias. E é claro que não pode faltar banana. Banana, o ideal seria com granola, né? Mas não tem granola de balafine. Então, três bananinhas. E esse é o meu café da manhã. Qual é a chance disso aqui me dar um piriri e eu parar no banheiro? Ai. Hum, vou começar com a melancia. Hum, belo de jejum. Hum, eu amo banana. Essa mistura tá boa. Uma morinha. Hum, que salada de fruta boa. Bem que podia ser assim todo dia. Hum. Ai, café da manhã, check. Agora eu já preciso pensar no almoço. Mas antes eu vou pro meu estúdio gravar uns vídeos que eu tenho que produzir muito conteúdo aqui pro canal. Inclusive, já aproveitou e deixou o like. Deixa o like nesse vídeo, que depois eu vou pensar no almoço. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito dessa montagem de Lego. E ó, se esse vídeo tiver muito like, eu vou montar essa luva de Thanos, hein? Então aproveita e deixa o like. Um super beijo e tchau. Ai, tá chegando o almoço. Eu tô com fome. Já sei. Eu vou pedir pro Matheus, que venha hoje à tarde gravar comigo, trazer um almoço diferente. Matheus, eu preciso da tua ajuda pro almoço. Vem almoçar comigo. Só que assim, eu só posso comer balafine hoje. Porque eu tô gravando 24 horas comendo balafine. Então traz o almoço pra mim, que seja de balafine. Agora é só esperar ele chegar. Ai, o Matheus, sempre atrasado. Ai, eu tô com muita fome. Ai, ele chegou. E aí, Matheus? O que você trouxe pra gente almoçar? Lucas, você não vai acreditar. Eu trouxe um macarrão vermelho asiático, cara. É sério. Peraí, como é que eu fecho a porta aqui? Já descobri. Olha aqui. É muito bom esse macarrão ouvir falar. Tá, mas só macarrão? Mas é claro que não, né? Tinha que ter um temperinho especial. Então eu trouxe essas flores recheadas orgânicas. E aí, vamos cozinhar. Já vou colocar aqui o macarrão. Eu nunca vi macarrão doce, mas é a primeira vez. Macarrão, um, dois. Vai, todos os macarrões. Ah, bota o pacote todo logo. É, né? Tá bom, né? Pacote inteiro. Agora eu vou colocar essas flores frescas da estação. Orgânicas. Orgânicas. Matheus, eu acho que já tá pronto, viu? Ó, tá bem misturadinho. Bora almoçar? Bora. Vamos lá. Ai, ai, eu tô morrendo de fome. Você vai almoçar também, Matheus? É assim, Lucas. Eu... Mico, já almocei, entendeu? Eu tô saturado por doce por hoje. Também de boa. Tudo bem. Sobra mais pra mim. Ai. Ai, será que eu vou conseguir enrolar ele, Matheus? Olha. Eu tava com muita fome, sério. Muita fome mesmo. Meu Deus, essas flores orgânicas aí, eu acho que não deram uma dissolvida boa, né? Hum. Ih, tá difícil aí, Lucas? Tá parecendo o David Jones. É que eu tô com muita fome. Você não tem noção, Matheus? Eu tô sem comer dele de manhã. Quê? Não tô entendendo, Lucas. Eu tô sem comer dele de manhã. Ah, tá bom. Eu... Sim, comigo também. Hum... Ai, agora sim eu tô satisfeito, Matheus. Muito obrigado por ter trazido esse almoço maravilhoso pra mim. Agora eu tenho que esperar o jantar. Mas a Gabi tá vindo gravar comigo também. Será que eu peço pra ela trazer um lanche? Ah, Lucas. É uma boa. E tomara que ela traga flores orgânicas, porque é muito boa, né, Lucas? Olha, flores orgânicas, eu dispenso, tá? Mas quem sabe se ela trouxer uma sobremesa, aí eu vou gostar. Um super beijo do tio Lucas e tchau! Gente, olha essa slime, ficou maravilhosa, Gabi. Ai, ficou. Olha essa Cloud Slime. Parece uma teia de aranha, né? Gente, olha, olha isso. Olha, não, olha, é a slime mais perfeita que eu já fiz em toda a minha vida. Agora, ô, Gabi, eu não sei, você me deu um pouco de fome. Fome? Vamos fazer um lanche? Não, mas é que hoje você só pode comer bala fine, né? Então sabe o que que eu trouxe? Um pudim pra vocês. Pudim? Claro, olha que, gente, faz muito sentido ser um pudim. Aqui o creme, olha, morango. Nossa. Isso aqui não te lembra o pudim? Lembra. Então. Ah, eu tava querendo muito comer um salgado, sabe? Não, mas você só pode comer bala fine por um dia, então. É, não, mas não só... Vai ter que ser. É, mas sei lá. Ai, mas olha, deixa eu ver, peraí. É bom. Nossa, deve ser. Esse pudim, quer um pouco do meu pudim? Agora eu já tô pensando, sabe no quê? No jantar. Porque eu tô o dia inteiro só comendo bala fine. É, eu dei no jantar. Você trouxe meu jantar também? Surpresa. Só isso que eu posso te dizer. Ai, tá bom, vai. Só isso que eu posso te dizer. Gabi, chegou a hora da janta, eu preciso comer alguma coisa. O que que a gente vai jantar? Não sei, tem que esperar. Diz que era surpresa, né? Aham. Ó, ouviu esse barulho? Sim, uma moto. Sim. É o teu jantar. Gente, eu ouvi um barulho de motoboy. O que que será que chegou pra eu comer? Ih! Gente, peraí, primeiro eu vou mostrar pra eles. Olha aqui a janta. Com vocês... O que é isso? Hambúrguer? Hambúrguer na janta. Gente, hambúrguer de bala fine. Sim, vai ficar só com isso. Finge que é um McDonald's. Finge que é um... Nossa. É um Fini Donuts. É, um Fini Donuts. Finge que é um... Ai, olha. Esse é um bumbum meio desmontado, eu acho que vai ter que montar, não vai? Não sei, eu acho que é... Ai, olha. Tem que montar, né? Não vai começar o... É assim, ó. A Sofia também quer, né? Não, mas a Sofia não pode, Sofia. Ó, esse aqui provavelmente é o pão. E o tomate. O verde. E só tem isso, tá? Não, eu acho que é. Tem mais coisa aqui? Não tem. Ah, não. Aqui é o pão. Olha, esse é o pão. Ah, o pão, a carne. Agora sim, ó. Pão, carne, alface e pão. Assim, ó. E queijo. E queijo. Agora? Agora. Fica muito bom. Sério. Vai ficar só com isso na janta. Tem gosto de balafine. Ah, achei que tinha gosto de burguetinho. Pessoal, o que vocês acham da Gabi gravar um vídeo 24 horas comendo balafine? Gente, imagina eu 24 horas comendo balafine. É porque eu já passei por esse perrengue, então eu quero que você passe por esse perrengue também, Gabi. Ai, você ficou o dia inteiro comendo só isso. Sim, tem várias opções de balafine que você pode comer durante o dia inteirinho. Mas aí vocês vão separar pra mim, né? Café da manhã, almoço, lanchinho. Tem macarrões asiáticos, tá? Com temperos de flores orgânicas. Ah, sim. Aham, eu comi macarrão asiático. De balafine? Aham. Existe? Claro que existe, gente. Com flores frescas da estação. Ah, gente, mas só se esse vídeo tiver... Só se esse vídeo tiver muito like, daí eu faço. Se esse vídeo aqui tiver 5 mil likes, a Gabi vai gravar pro canal dela, que eu vou deixar aqui embaixo. Não, daí eu prometo que eu faço, gente. Mas só se tiver muito like nesse vídeo. Gente, por hoje chega, né? Acho que eu já comi bastante balafine. Agora eu quero comer um hambúrguer de verdade, Matheus. Por favor. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.